Declaro aberto a décima reunião extraordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biomédico no terminal e a reunião está suspensa. O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar o tema a ser enfatizado durante a prestação de contas do governo no segundo semestre de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Sobre a mesa, o parecer de redação final da Lei nº 918, de 2023. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Vamos submeter à votação o requerimento de encaminhamento das ênfases a serem enfatizadas por essa comissão durante a prestação de contas do governo, no segundo semestre de 2023, com âmbito do Assembleia Fiscaliza. Que sejam informados ao secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de junho a 31 de 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Funcionamento da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas após sua transferência da CEDESI para a SEJUSP. Contratação e financiamento das comunidades terapêuticas após a transferência da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas para a SEJUSP. E regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, o FUNPREM, criado pela Lei nº 12.462, de 1997. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.